Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma noite aqui no meu canal Então já se inscreve aí pra você... Ser mais um inscrito Hoje mais uma noite em casa Dia 14 e terça-feira Por volta das 9 horas Eu quero que isso acabe o quanto mais dessa quarentena Tá sendo bem pedioso o recado Mas lembrando também que nesse momento é importante A gente vai ajudar as pessoas que não tem como ser perfeito Porque tá difícil pra gente imaginar pra quem não tem emprego agora Então é bem complicado isso Mas é um problema Galera, agora eu vou ter que limpar o banheiro aqui rapidão Dá uma limpada rápida Vai limpar, limpar pra ficar lindo Perfeito, maravilhoso Só pra não dar uma limpar de mídia Tem que limpar de poucos dias Aí só pra dar uma limpada assim bem rápida Natal, Natal, Paraná do Vírus E aqui a pieta, um pouquinho de sujeito Como vocês podem ver Os beléis dos cantarmos Eu te sinto com vários tichos de rosa Mas eu te lembro que é responsabilidade, né? Cague-nos Um pouquinho do cheirinho pra tirar essa caatinga O que é isso? Vou te pegar aqui no meio O que você tá falando? Escorre o melhor Limpada rápida na pia Galera, você só precisa passar um pouquinho de detergente Passa um cheirinho Pegue uma escova e estregue bastante Agora tá ficando friozinho esse cheiro Então já tá ficando melhor Só que o problema do frio É que suja mais o banheiro Aqui já não tem ventilação, né? Do frio, então Agora vamos aqui A mais pra esfriar Quanto você cobra a diária? Pra pessoa que quiser a gente contratar aqui O número é 05 9417 3233 Beatriz Orelha, diarista premium Quanto que é a diária? 100 reais A gente vê aqui quantas vezes Só a vista Tem conta em qual banco Banco of America? Não, Banco Safra Banco Safra Como é que funciona a conta desse Banco Safra mesmo? Você vai pagar as outras? Tem nada de mais A diferença é que você paga mais pra ter a mesma coisa É mais status Qual que é a diferença do aplicativo Do personagem ter pro aplicativo normal? É só a cor É Agora é meus pitbulls Tá No próximo vídeo Comprei um pitbull E ele me mordeu Calma A gente tava vendo A gente tava vendo A minha filha nos pitbull Todas horas da manhã E Da legal Ver pitbull Pitbull Acabou aqui depois que encontrei a manhã Você tem quantas mãos Você eu estudei sozinha Nunca eu usei isso daí Quanto que eu usei? Eu uso meu sabão desde que é tanto Que nem acabou ainda O que é isso? Para de cheirar Eita, mãe Ele é brotinha O que? Brotinha Tá, e fala que meu filho não falou de mim Que você tem que ser mais humilde Não Você fala que eu tô fofinha Tem prova? Eu vou tentar filmar Olha aqui Depois eu Fala pra lá Depois eu preciso Falar pra ela No que? Nas facetas? Então galera Agora eu vou Limpar Aqui em casa Só vou dar uma limpadinha rápida Nada muito assim Como é que fala? Elaborada Nada muito equatorial Vai ter um pouco de De detergente Agora eu vou lembrar Um pouquinho do cheirinho Ele parece uma mijada Ele é bastante cheiroso Não é, dá vontade de beber Quer beber? Nossa! Quer beber? Quer viver? Está passando daí Depois com a safada Isso é todo o processo E agora eu vou passar Só vou tirar as caras de cabeça E agora eu vou tirar as caras de cabeça E agora eu vou tirar as caras de cabeça Peguei Que eu quero dar Aí beleza Aqui nós acabamos Pode dar? Não Eu falo que não E você dá Mas sai que é da hora que eu quero Você dá a hora que você quer Sim Abre aqui pra mim Qual? Esse? Não Esse Segura Juntos são no mais fofas Abre aí Ah, não abre Deixa eu ver Quase a descarga Não descarga Por que você quer Não descarga Porque eu não Se agonhe essa Quase a descarga Em cima da Não, não Elefante tem um pedo Lá em cima Tem um elefante De moleque Que ótimo De onde você tira Aí beleza Aqui Tá bom Coloca pra cá Cadê o banco? Você falou que acabou o papel É Você tem que usar pra pra gente Tá cheio de estoque De tudo Vou passar aqui só assim Passar Vai ter gente Passar Não Vai tirar não Não Vai deixar o cabelo aí Tá bom Tá bom Tá bom Então Vou colocar mais um pouquinho De cheiro Pra deixar ele cheirando E agora Eu vou limpar Só aqui De cima A limpar é rápida A gente Agora tá passando Porra Tudo que tá passando Agora a gente Passa um pouquinho De cheiro Aqui E pronto Falta já está Aqui Falta aqui Falta aqui Tá atrás Aqui Fica muito sujinho Isso é o que Me dá mais dor Por quê? É porque eu queria Ficar logo sujo Gente, cara Agora se eu posso Ficar um pouquinho De que acabou a limpeza De hoje Acabou a limpeza Rápida Aqui Só pra Também dizer Que não tá lindo É bom que a gente Faça as limpezinhas Rápidas Assim Já Demora mais Com a limpeza De que a gente Se vai entrar E tudo Não sei De mais 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 Gosto Muito De mais De mais De mais De mais Agora estamos Às escuras É De mais De mais De mais De mais De mais De mais Pronto Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Comenta aí O que você achou Não se esqueça De se inscrever No canal Deixe a sua curtida E até o próximo vídeo Tchau Tchau